O foguete percorre uma trajetória retilínea vertical com a finalidade de pousar em um planeta que apresenta nas proximidades de sua superfície um campo gravitacional de 6 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, então, a nossa gravidade neste planeta é de 6 metros por segundo ao quadrado. Para preservar a segurança e o conforto dos passageiros, a normal é aplicada pelo piso do foguete. Nos passageiros, não pode superar o peso que o passageiro teria na superfície da Terra. Ou seja, a normal tem que ser no máximo igual ao peso dele na Terra. Seria M vezes 10, né? A gravidade da Terra sendo 10, ele falou ali embaixo. Então, ele quer saber o que precisa acontecer para que isso ocorra. E aí, ele quer saber a aceleração que vai ter esse foguete na hora que ele estiver descendo. Então, vamos lá. O peso na Terra é M vezes G na Terra e o peso vai ser M vezes 10, então, na Terra. No planeta, é M vezes o G do planeta, então é 6M. Ou M vezes 6, tanto for. E, então, eu pus ele para o lado só para a gente poder fazer as contas. A normal, então, vai ter que ser o peso da Terra no máximo, no máximo o peso da Terra. Então, na situação limite, que é aquele que a gente analise, a normal vai ser igual a 10M, tá? Então, a força resultante é a M vezes a aceleração. A resultante, como ele estava descendo, só que ele está descendo desacelerando. Então, se ele está desacelerando, significa que ele está descendo, no entanto, a aceleração está para cima, como aqui está no desenho. Então, a resultante não vai ser peso menos normal. Seria peso menos normal se ele estivesse descendo acelerado. Então, como ele está desacelerando, está freando, a resultante está para cima, então, vai ser normal menos peso. A normal vai ser 10M, o peso vai ser 6M, isso igual a massa vezes aceleração, que a gente não sabe. Então, eu substituo esse aqui no limite. Eu substituo aquele ali, fica 10M menos 6M igual a M vezes A. Que bom que a gente tem M em todo mundo, porque ele não deu. Então, a gente corta. 10 menos 6 dá 4. Então, a aceleração é 4M por segundo, no máximo. Então, a resposta é a letra C. E aí E aí E aí Tchau, tchau.